Se segura, Duda! A rainha vive dizendo que o Gaja sempre arruma confusão. Mas vocês estão de prova que a confusão é que me acha. Vocês conhecem o Gaja? Não tem bicho mió pra arrumar o mal feito. Mas agora ele vai atrás da maior treta da sua vida. O seu passado. Pelo menos o meu filme vai ser curto. E estamos aqui hoje no programa Gente Bonita na Band, na pré-estreia de Tromba Trem, o filme. O filme que deriva da série de mesmo nome, já passou em mais de 20 países pelo mundo todo e agora marca a presença no cinema nacional. Bora saber um pouco mais sobre esse filme. Vem. Porque eu não lembro de nada desde que caí daquele dirigível. E dessa vez no cinema, rapaz! Gaja, acho que você viralizou. Você tá baboso, Gaja! A vida de celebridade é muito estressante. Esse bicho... O mesmo menino que faz o irmão do Jorel. Dessa vez o Amarelão vai se meter com gente importante. Famosa! Pode confiar. É ele. Não dá pra rotular o gaja. Você não gosta dela, Mirela? Eu tenho nada contra, não. Eu só quero um minuto da sua atenção Tempo é dinheiro pra quem tem visão Pra quem tem garra E sabe onde quer chegar Eu já fui como você Hoje eu tô pra pistar E agora com Marisa Hort Que já é atriz consagrada Já dublou vários desenhos, filmes Marisa, fala um pouquinho pra gente Sobre o seu personagem Olha, Mirela A Jaguatirica Primeiro que ela é linda Primeiro que ela é gata A piadinha Que nem a senhora, né? Ai, que bom Não me chamo de senhora Embora eu seja uma Não precisa Obrigada pelo respeito Mirela é agitada Mirela acha que o mundo é fácil De você ficar famoso Que você deve ficar famoso Ela vai semear essas ideias Na cabeça do nosso querido Principal Do elefante Maravilhoso E aí ela tem uma virada na papel Que é muito interessante Que eu não posso contar Que é super spoiler Ela tem um número musical incrível Muito legal E é isso Ela é amiga E fala pro nosso público Por que que eles devem assistir Tromba Trem, o filme Porque é uma super animação Nível melhor do que na televisão Caprichaderm Uma das melhores Boa no planeta Terra Porque tem muita coisa engraçada Tem nove músicas Especialmente compostas pro filme Modéstia a parte Tem bons atores nas dublagens E porque a história é muito legal Passa uma mensagem muito bacana Obrigado Marisa Parabéns pelo trabalho Obrigado a você Igor Parabéns pelo trabalho também Muito obrigado Vem assistir Tromba Trem, o filme E adivinha quem tá lá No meio disso tudo É o Salvador E agora aqui com Zé Brandão Que além de ser um dos fundadores Do Copa Estúdio É autor É produtor E agora diretor Do mais novo filme Do Tromba Trem E aí Zé, tudo bem? Pô, tudo jóia Que bom estar aqui com vocês Zé fala pra gente Esse é o seu primeiro trabalho Como diretor de um longa Pro cinema Conta pra gente Essa experiência As maiores dificuldades Eu acho que a maior dificuldade Foi a pandemia A gente fazer durante a pandemia Mas foi um processo Na medida do possível Muito divertido E eu acho que A parte mais difícil É agora Porque as pessoas Precisam ir no cinema Pra gente conseguir Fazer disso um sucesso E Tromba Trem, o filme É inspirado na série De mesmo nome Fala pra gente Como é que foi adaptar Essa série pro cinema É, foi A série deixava Algumas perguntas Que não cabiam Num episódio Pra responder Então a gente precisou Fazer um longa Pra responder A origem do elefante Várias curiosidades E a gente queria fazer Algo muito musical E uma coisa também Mais complexa Então tinha que ser Um longa metragem Por que as pessoas Devem assistir Tromba Trem, o filme? Porque é um filme Muito legal Divertido Musical Engraçado Tem vozes maravilhosas Tem músicas Muito bacanas E é um filme brasileiro Você vai se reconhecer ali A maneira como as pessoas falam As piadas Tem o timing E tá bem bacana É isso aí Entendeu, né? Vem assistir Tromba Trem, o filme Vem Esse bicho É o salvador Esse bicho É o salvador E gente bonita Agora eu tô aqui Com a Júlia Gickman Que também é do nosso programa Oi Júlia, tudo bem? Sim Júlia, fala pra gente Você tá ansiosa Pra assistir o filme Tromba Trem? Sim, eu tô ansiosa E eu acho que vai ser bem legal Vai ser um... Bem animado Eu não sei Mas eu tô meio expectativa Então bora chamar o pessoal Pra assistir o filme? Sim Então é isso aí, galera Já entendeu, né? Vem assistir Tromba Trem, o filme Esse bicho É o salvador Esse bicho É o salvador Ele treme a terra Ele apaga o fogo Ele vem voar Ele toca o vento Ele sobra água Ele faz lembrar Esse bicho É o salvador Esse bicho É o salvador Olhem essas asas Olhem essas garras Olhem essa massa Oi, gente bonita Tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Maria Luisa Que tem o sonho de ser Miss Oi, Maria, tudo bem? Tudo Maria, fala um pouquinho pra gente Sobre esse seu sonho de ser Miss De onde que ele veio? Desde pequena Eu sempre acompanhava O Instagram do Miss Brasil Eu sempre tive um sonho De participar Sempre achei esses modelos Muito lindos Então desde pequena Eu tinha esse sonho E fala pra gente Como é que tem sido esse trabalho Pra você Tem sido um trabalho muito legal E é claro que é difícil Mas nesse meio A gente faz vários amigos Projetos sociais Então é muito divertido Obrigado, Maria É isso aí, galera Vem Gente bonita Agora eu tô aqui Com a Maria Clara Oi, Maria Clara Tudo bem? Sim Maria Clara, você que é tão Piquitica Fala pra gente Qual que é seu sonho? Ir pra Disney Ir pra Disney? E de onde que vem esse sonho? E aí? Que legal Então é isso aí, gente Entendeu? É ir pra Disney Vem com a Maria Clara Gente bonita Agora eu tô aqui Com o Stephanie Silva Oi, Stephanie Tudo bem? Tudo bem Oi, tudo bem Oi, gente Como vocês estão? Galera Estou super ansiosa Pra assistir o filme Porque eu tenho certeza Que tá demais Então agora chama o pessoal Pra assistir o filme Tromba Trem Exatamente Gente, ó Sede de setembro No cinema Mas então assim Vem assistir Porque o filme tá incrível Tenho certeza disso Então assim Vem pra cá É isso aí, galera Vem assistir Tromba Trem o filme Esse elefante É salvador Esse elefante É o salvador Ele treme a terra Ele apaga o fogo Ele vem do ar Ele tá com vento Ele sopra água Ele vem salvar Esse elefante É salvador Esse elefante É salvador Esse elefante Esse elefante É salvador E depois de um filme incrível Gente bonita Agora eu tô aqui com o Mar Merola Oi, Mar, tudo bem? Oi, gente Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Mar, você já assistiu o filme? Fala pra gente O que você achou? Ai, gente É incrível Super lindo Foi incrível E vem assistir Que dia 7 de setembro Tá nos temas É isso aí, né? Entendeu o recado? Veste Tromba Trem O filme Oi, gente bonita E agora com o Dan Vélez Oi, Dan, tudo bem? Tudo bom? Prazer Prazer todo meu Dan, fala um pouquinho pra gente Quais as suas expectativas Pro filme Tromba Trem? Ah, eu já tô bem animado Porque, cara É um filme de animação brasileira Sempre você fica impressionado Como é que isso tá acontecendo Assim O material é lindo A série é maravilhosa E eu tô bem curioso Pra ver como vai ser a história Mas só de ter o filme Sendo exibido Já tô mega orgulhoso E mega feliz Acho que vai ser muito legal Então bora chamar o pessoal Pra assistir esse filme Bora assistir o Tromba Trem no cinema Vem Esse elefante É um jogador Olhem essas asas Olhem essas garras Olhem essa massa Ele é o cruzamento De todas as raças Ele treme a terra Ele apaga o fogo Ele vem do ar Voa Percebam que essa alma Lindo Lindo Olá Oi gente bonita Bom, hoje a gente tá aqui Na pré-estreia Do filme Tromba Trem E a gente tá aqui com a Yumi e ela vai falar um pouco do que ela acha Oi, tudo bom? Eu tô muito empolgada, eu já assisti várias vezes o desenho E eu acho muito bonito, eu conheço algumas pessoas que trabalharam Eu tô muito empolgada, tô muito feliz de estar aqui, eu acho que esse é um filme bem legal Eu vi uma parte do trailer e eu fiquei muito curiosa, eu tô morrendo de vontade de assistir Eu acho que todo mundo que assistir vai gostar muito Não, não pode ser o gacha nenhum Desmanchou o barraco da véia Gente bonita, dia 7 de setembro, vem pra cá no cinema Vem fazer parte dessa história de outro mundo, meu povo Me leva seu líder Tudo ao resgate A cena, a vi-mãe, era só uma desculpa O mais importante sempre foi a jornada Oi gente bonita, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com a Giovana E Giovana, conta um pouquinho do filme pra gente Eu adorei o filme, vale super a pena, é um filme de animação super legal Então vem todo mundo assistir porque eu não vou dar spoiler Ah, conta um pouquinho pra gente Não, 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 quem quiser ver tem que vir assistir Isso mesmo E agora gente bonita, tô aqui com o Gil Cota Oi Gil, tudo bem? Oi, tudo bem, como você tá? Tô ótimo Gil, você já assistiu o filme, fala um pouco pra gente, você gostou? Cara, foi um filme incrível Eu não falo que é um filme, eu falo que é uma obra de arte, né? Porque todo mundo que tá fazendo esse filme Os diretores, atores, dubladores, todo mundo é um artista, né? E você, você também gostou? Adorei, o filme tá super legal Então bora convidar o pessoal pra assistir esse filme, legal? Dia 7 de setembro nos cinemas Tromba Trem É isso aí, vem assistir E agora eu tô com gente bonita aqui do meu lado Essa aqui é a Luisa Oi, Luisa, tudo bem? Sim Luisa, o que você achou desse filme? Bem legal Muito legal, né? Sim É isso aí, galera Vem assistir, Tromba Trem, o filme E pra finalizar o quadro de hoje Tô aqui com o Tayroni Azevedo O diretor do nosso programa Gente Bonita na Banji Oi, Tayroni, tudo bem? Tudo bem, Igor, como foi sua emoção hoje de estar aqui, né? Nessa estreia maravilhosa e com grandes personalidades kids do Brasil, né? Tanto lá da empresa Águias e de outras demais empresas que fazem parte da história da televisão brasileira Galera, foi incrível, foi super divertido e foi muito mais legal com gente bonita E me conta um pouco, você que tá aí na literatura, na arte, na TV Me conta um pouco da emoção dessa festa, desse show todo, desse filme que estreia hoje Você sabe me dizer alguma coisa? Claro que sim, Tromba Trem tá super legal e vale muito a pena assistir nos melhores cinemas do Brasil A partir do dia 7 de setembro, né, Tayroni? Vamos chamar o pessoal pra assistir? Com certeza A partir do dia 7, todo o Brasil, super filme Aqui na Banji a gente faz a diferença e mostra o que há de melhor para todos os brasileiros Com muita emoção e com o nosso super repórter, Igor É isso aí, muito obrigado, Tayroni E vem assistir Tromba Trem, o filme, e gente bonita Vem Tromba Trem a todo vapor! Tromba Trem, o filme! Olha, tá tranquilo, foi só mais um dia na vida do Tromba Trem Daqui a pouquinho, no cinema perto de você Pode ser no cinema longe também, que vale a viagem, meu filho Ei!